Olá pessoas lindas encantadoras dessa rádio maravilhosa Vibe Mundial FM a rádio que toca a sua vida gente esse não é o meu horário habitual né esse daqui é um horário extra que eu tô fazendo aqui com vocês então deixa eu me apresentar para quem não me conhece eu sou Vinícius Rastrello conselheiro metafísico arte terapeuta e eu tenho vidência e consigo te ajudar no seu caso a gente meus programas aqui pela Vibe Mundial a rádio que toca a sua vida vai ao ar todas as sextas-feiras às 13 horas toda sexta-feira uma hora da tarde é o nosso programa da alma alma da uma de vídeos de artes e atitudes todas as sextas-feiras uma hora da tarde nesse dia super especial nessa segunda-feira começando a semana para você que já almoçou para você que tá almoçando aí vai ficar na minha companhia por vinte e poucos minutinhos aí né que resta aí do programa Olha que gostoso e hoje eu trouxe um tema aqui para rádio gostoso para gente que é o fluir deixar fluir a como que a gente não deixa fluir as coisas a gente quer as coisas do jeito nosso jeito não é a gente gosta das coisinhas do nosso jeito a gente gosta das coisas do jeito que é o certo mas sabe o que acontece a gente não sabe qual é o jeito da nossa alma a gente se perde do caminho da nossa alma a gente vai colocando cacos de comportamento em cima da gente caco de tua mãe falou uma hora né Olha dá atenção para o coleguinha divide para o coleguinha senão o coleguinha vai ficar triste e aí você não queria dividir o seu pacotinho de salgadinho com coleguinha né não queria né a alma falou lá não não quero né mas aí a mãe falou senão o coleguinha vai ficar triste e aí o que que você fez tá você passou por cima da tua raiva do do teu ódio é e deu para o coleguinha é a mamãe foi para você e falou assim dá um beijo na vovó você olhou para aquela cara da vovó cheio de ruga com aquela maquiagem que tem cheiro de maquiagem de véia com morrendo de nojo passou por cima de você para dar um beijinho na vovó você foi aprendendo durante a sua vida inteira que alguns comportamentos são corretos outros comportamentos não são corretos e que você aprendeu a sua vida inteira a passar por cima de você para agradar a mundo e aí sabe o que acontece com você você se esse barulho fica bonito aqui na rádio dá para entender o que eu tô fazendo na rádio gente quem tá me ouvindo aí tô perguntando para o gênio se dá para entender se esse som que eu fiz aqui né que você se deu mal é que eu posso falar nesse horário aqui na rádio né que você de que deu ruim né que a gente aprendeu a muito a passar por cima de nós para agradar os outros sabe que como que que é isso gente você deu o poder para os outros e deu o poder para as coisas e vai colocando você em caixinhas caixinhas de comportamento caixinhas de certo e errado caixinhas de jeitões de se fazer na vida caixinhas de é isso é certo isso é errado isso eu gosto isso eu não gosto isso e não perguntem não questionem não está nunca foi educado a o contato com a alma obviamente você ouvinte da vibe mundial a rádio que toca a sua vida você tem uma coisinha a mais né você já perguntou sobre a sua alma você já foi buscar a sua espiritualidade pelo menos um pouquinho você já tem um interesse maior sobre essas energias então com certeza você é um pouquinho mais conectado a na sua alma na sua espiritualidade na sua consciência de vida e isso né já ouviu falar que ignorância é uma bença é quando a gente tem um pouquinho de né um pouquinho ali de consciência do que tá acontecendo que a vida faz ela ela mostra claramente os nossos erros ela é mais clara ela é mais óbvia quando a gente tem um pouco de consciência vai subindo a nossa consciência a gente vai elevando a nossa consciência a gente vai adquirindo consciência o que vai acontecendo com a gente na vida propõe uma vida mais óbvia mais clara com os impactos mais mais precisos né mais lindos mais mais belos mais nobres e quando nós colocamos a nossa energia colocamos a nossa atenção colocamos o nosso valor errado fora de nós nos outro nas coisas no certo ou no errado o que que a vida faz ela fecha os caminhos e as coisas não fui e as coisas não vai as coisas parece que empaca e é muito gostoso a gente reparar nisso assim será que eu tô repetindo de ano em alguma coisa e a vida você está me propondo prestar mais atenção aqui quando a coisa empaca você roda 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 feito barata tonta e não sai do lugar você dá umas cabeçada você dá umas que a coisa não vai fluindo até a doença né que a coisa não vai melhorando que a coisa parece que empaca ali naquele ponto e ele trava observa será que eu tô em algum momento aqui repetindo de ano e aí nessa hora que a gente faz esse questionamento é muito legal a gente entrar em contato com a nossa alma entrar em contato com nosso espírito entrar em contato com nosso eu íntimo com nossos com nossos bichos né com a nossa coisa assim natural a nossa natureza o nosso que o corpo ele fala com a gente o nosso alma fala com a gente nosso espírito fala com a gente às vezes por vontades às vezes por desejos às vezes por um brilho no peito às vezes também com angústias ou com com aflições com dores né a dor nada mais é presta atenção aqui né quando você tá com alguma dor né o que que teu corpo tá pedindo ó presta atenção nesse nesse ponto aí que tem alguma coisa aí nesse ponto pra você fazer né pra você prestar atenção pra você olhar pra você se desenvolver né aí quando você olha ali pra 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 aquela dor né pra aquela questão ali e e e pergunta a alma a alma é tão mais tão mais inteligente tão mais antiga que ela te mostra com clareza o que que tá acontecendo e aí você olha pra aquele padrão você olha pra aquela bateção de cabeça que você tá dando em alguma um certo no errado da vida né numa consciência esquisita num aprendizado que você teve aí diferentão que você teve aí na tua vida que travou teus caminhos né e você tá lá tentando fazer do jeito que você aprendeu que era o certo porém a tua alma teu espírito quer fazer de outro jeito quer ter outra experiência quer ter outra outra vivência na vida então o que que a vida faz te bloqueia os caminhos pra você não continuar por ali pra você mudar o seu jeitão de se comportar pra você mudar o seu jeitão de fazer a coisa então só uma leve pergunta para a alma te traz o caminho a seguir aí banca né filha aí banca vamos atender um ouvinte que ligou aqui pra Vibe Mundial FM a rádio que toca a sua vida se você quer ligar pra mim falar comigo ao vivo pode me ligar 011 3171 0221 esse é o telefone do ouvinte aqui da Vibe Mundial 011 3171 0221 vamos atender um ouvinte alô alô Vini quem tá falando Renata meu amor tudo de bom pra você ai gratidão Renata já te conheço Renata amor me ajuda não eu fiz uma pergunta peraí 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 eu já te conheço você já foi lá no espaço não não gente olha que delícia a gente já é íntimo olha só que ligação bonita sorry não é não mas a gente é íntimo sim é sim não é eu acho que a afinidade de de jeitos de alma eu gosto muito do seu jeito de verdade é o assunto sabe aquelas pessoas que você gosta sem conhecer sem ter intimidade exato é o assunto a gente gosta desse assunto a gente gosta dessa coisa aí a gente deixa fluir olha eu e a Renata né é eu e a Renata aqui ó olha como a gente já tá começando a fluir o que que é esse fluir ah eu nem tinha passado os telefones da ouvinte o que que a Renata fez aí eu vou ligar deixa ó ela seguiu um desejo da alma ligou aí o Jean ali ele atendeu o telefone né e falou ó tem telefone aí pra você aí eu falei ah vou atender eu nem tava preparado pra atender ouvinte hoje aí eu vou atender ó a gente tá deixando fluir tá dando super certo me conta seu caso Renata ai que lindo ô Vini me ajuda a entender uma coisa eu passei esses dias aí com bastante preocupação aflição e um pouquinho até de medo né lá no meu trabalho tem um 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 indivíduo que tá me atormentando e ele quer puxar o meu tapete a ponto de falar isso pra minha chefe que ele não concorda com as minhas diretrizes tem menos tempo de casa que eu e quer ser né exercer a minha função eu fiquei muito brava mas eu reprimi né não falei nada pra ele nem para ela para ela eu falei hoje mas eu queria saber como lidar porque eu não fui truculenta nem agressiva você acha que eu deveria ser com essa questão? Roda a baiana é gostoso tá mas em lugar de trabalho existe ali uma ética para rodar a baiana exato né então roda a baiana com ética sim vira pra tua pra tua coordenadora pra tua chefe né conta ali com os colegas que você tá há bastante tempo parece né sim e mostra essa essa seu impulso de raiva é um impulso de defesa quando a gente não libera estoura o corpo hein estoura na pele estoura na língua estoura perdendo a voz nossa uma raiva dessa que você tinha ódio que você queria mandar essa pessoa pra e né e aí você travou ali dá umas coisas nas cordas vocais perde a voz não deixa não tá mas com ética né então o que que é aonde que você também abriu espaço em você para ser criticada profundamente me conta aonde que você se sentiu uma vacilona eu me senti uma vacilona quando por exemplo dentro lá do grupo eu posso ter exposto minhas fragilidades mas isso eu enxerguei com uma uma humildade porque assim se eu não sei a informação eu pergunto e você viu essa pergunta como fragilidade eu não você tinha medo de perguntar para o teu pai as coisas não eu não achei ele viu na oportunidade ah não tá bom aí né tem gente não eu não tive problema nenhum ah não não em algum lugar você abriu sim ninguém critica quem não é criticável certo você se importou muito com isso percebe percebo você caiu você deu uma trupicada essa trupicada não pode acontecer mulher sim você não estava forte na tua você deu importância para o outro você deu muita importância para a intriguinha dele sim imagina que alguém pode puxar o teu tapete teu tapete é impuxável e se você cair dessa você vai para uma melhor verdade pensei nisso ele é um anjo ele é um anjinho na tua vida mostrando que você é criticável então põe aí observa onde que você está deixando ser frágil dando muita importância para esse indivíduo tá bom tá normalmente você colocou importância nesse indivíduo lá onde quando as críticas fazem né no começo da juventude no começo do mocinha né no começo da vida profissional talvez né em algum momento você deu uma abertura né a crítica do outro ser importante para você tá você já me viu já pelos vídeos aqui pelas lives da Vibe Mundial sim senhor eu sou um cara barbudo e cabeludo lindo ai obrigado para você que gosta de barba para você que gosta de barba você olha assim e fala assim nossa olha parece um viking nossa olha que homão parece um homem das cavernas deve ser meio bruto é para quem não gosta de barba vai falar o que ixi olha como será que ele toma sopa isso deve ser sujo deve ser porco se eu me relaxado se eu me importar com as o relaxado foi o Jean que falou se eu me importar com as críticas imagina se eu ia estar aqui fazendo o meu melhor com certeza não o meu medo nem é tanto ele meu medo meu medo foi ela ter acapado isso para trazer para para com isso não coloca problema onde não tem não você não falou com ela falei então e ela concordou com você é ela concordou comigo mas ela pode estar tentando não para você não é criticável ninguém vai puxar tratamento não vamos perguntar para tua alma gente todo mundo agora todo mundo todo mundo que está ouvindo todo mundo todo mundo que está ouvindo não é só ela não todo mundo põe uma mão aqui perto do peito ou no pescoço ou na cabeça se quiser e a outra mão lá nas bacurinhas na bacia no bumbum ou na em toda essa região aqui de baixo tá põe as duas mãos sente bem firme as suas coxas sente bem firme o teu ventre e deixa subir essa força de você empurrar o chão para baixo se você tiver sentado ou deitado ouvinte da Vibe Mundial pode empurrar com as costas o colchão ou com o bumbum a cadeira tá e sente você se erguendo sente você se erguer sente você tendo essa firmeza essa base essa base de vida essa estrutura de vida tá tá agora você vai falar bem forte para você alma minha alma vem aqui agora alma minha alma vem aqui agora e como uma ordem tem que ser ordem alma minha alma vem aqui agora alma minha alma venha aqui agora isso e sente aonde que ela vai se fazer presente aonde que ela ai ela coçou aqui ela deu um formigamentinho ali ela mexeu aqui parece que ela está nas costas parece que ela está na frente observa dá atenção as vontades desejos estímulos que essa sensação te traz tá sempre conectadinha na alma que ninguém te derruba não mulher tá bom tá pode ir pelo caminho do fácil se for pra você ir pra uma melhor ó um dois três aparece uma melhor sim se você estiver conectada na alma se você estiver nesse medo da vítima não vai aparecer não mas não vai mesmo ok você vai se afundar nessa confusão sai da vítima vai pra alma tá bom tá bom tá bom vini obrigada meu amor e segue esse esse nervoso ai que vai te levar longe um beijo na sua alma meu amor ai tá bom pode deixar um beijo beijo ai gente as vezes acontece isso mesmo né a gente se relaciona com pessoas as pessoas são mais esquisitinhas diferentes da gente né e vem esse impulso de raiva vem esse impulso de autodefesa né quem tá se sentindo invadido né e a gente precisa usar sim dessa raiva né lógico em ambientes de trabalho com elegância né de uma forma ética mas precisa se defender sim olha que impulso bonito de autodefesa né mas como que a gente é educado na sociedade pra não deixar a raiva vir à tona como que é isso é feio é feio ter raiva ai gente é tão feio ter raiva não é uma crítica gigante sobre a raiva gente é a sua máquina de defesa é o teu negócio que te defende do mundo se entrar agora um vírus em você você tem que matar o vírus a raiva é importante mas com consciência dela senão ela é explosiva né se a raiva tá mal trabalhada em você ela explode e machuca o próximo mas se a raiva tá bem trabalhada em você nossa ó veio a sensação de raiva que eu já me defendo já me coloco já me posiciono né sem né mas o que a gente não pode fazer é ficar como a ouvinte aqui e um monte de outros que devem estar me ouvindo agora criando mais bagunça na cabeça do que existe ai porque fulano fez isso sabe o que a nossa cabeça faz fulano fez isso e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo a gente vai dormir com o fulano é se o fulano falou alguma coisa da gente quando a gente deita a nossa cabecinha lá no travesseiro o que a cabecinha faz traz ele pra cama com a gente ah gente você quer trazer coisa ruim pra tua cama então para de dar força pros outros para de dar energia pros outros que se não a energia vai aonde na muita importância do que ele tocou num ponto que tem a ver comigo olha só como arrebenta uma pessoa né ela não tá arrebentada né mas outras pessoas eu sei que arrebenta sim deixa de cama gente antes de eu atender o próximo ouvinte que o programa já tá quase terminando eu tenho o meu curso agora dia 3 de outubro adeus ansiedade onde são exercícios e exercícios práticos sobre a ansiedade para controle da nossa ansiedade para compreender a nossa ansiedade e identificar através da visão da metafísica né me liga lá para se inscrever para esse curso 011 964 20 2964 20 2000 www almadalma.com.br www almadalma.com.br nas redes sociais arroba espaco almadalma adeus ansiedade dia 3 de outubro vamos atender mais um ouvinte alô alô quem tá falando a maria maria me conta seu caso eu não vou falar de mim vou perguntar da minha filha mas assim eu tô tão vazia tão triste né deixou né outro dia eu faço a pergunta pra mim é que eu tô muita coisa eu tô absorvendo pra mim eu queria saber minha filha tá querendo separar do marido dela posso perguntar pode e aí ela tá na tribulência danada não quer mais o homem em casa e ela frequenta uma igreja chamada Messian não sei se essa igreja tá trabalhando não ter passado não sei se é isso que eu tô deixando ela meio perturbada não não é não não é não eu quero saber se eles vão se separar ou vão continuar ah olha o relacionamento deles já está desgastado o relacionamento deles já está cansado é eles precisam jogar um pouquinho tudo pro ar sabe pra reorganizar a vida de cada um deles porque os dois estão bagunçadinhos tá né se dividiram aí em algum momento da vida né teve a bifurcação e eles estão precisando jogar pra cima agora se eles vão se separar ou não vão se separar é uma escolha física tá bom mas o que eles precisam é jogar tudo pro ar pra eles poderem se reorganizar tá bom faz o seguinte meu amor pra você recuperar um pouquinho dos seus dotes pra você recuperar um pouquinho dos seus dons tá pega um pouquinho de canela um pouquinho de canela e joga nos seus pés canela em pó em pó ou em pau em que em pau jogar no pé é ruim né um pouquinho de canela em cima do pé em cima do pé joga um pouquinho nos pés se quiser fazer uma salmoura com um pouquinho de canela vai te fazer bem tá bom você vai recuperar um pouquinho do seu do seu negocinho ali embaixo pra estimular suas coisinhas tá bom pra você voltar a bater perna por aí outra hora falando com você melhor passa o telefone seu passo sim agora um beijo na sua alma Deus te abençoe 011-964-202000 é o meu telefone gente curso agora dia 3 de outubro é um domingo das 10 da manhã a 1 hora da tarde tá bom onde vão ser exercícios práticos pra você compreender a sua ansiedade gente meu programa fixo vai ao ar todas as sextas-feiras a 1 hora da tarde toda sexta-feira a 1 hora da tarde aqui pela Vibe Mundial tem o Alma da Alma de Artes e Atitudes mas gente o meu programa tá acabando mas você não saia daqui da programação da Vibe Mundial porque em seguida desse programa vem o programa Expansão da Consciência com uma pessoa muito especial pra mim Lúcio Morigi o Lúcio já já tá aqui no estúdio da Vibe Mundial falando aqui com vocês expandindo consciências só repetindo o meu telefone 011-964-20-200-00 964-20-2000 eu vou ficando por aqui fique com a expansão da consciência com o Lúcio Morigi um beijo na alma que eu? que eu não sei que eu não sei